A data base é pra valer, foi aprovada, agora é lei e foi sancionada ontem e a gente vai cobrar a nossa revisão de maio agora até maio do ano que vem, independente desses 10,14. 10,14 é correção de anos para trás, 2008 pra cá. A gente quer a valorização de agora pra frente. E quero dizer pra vocês que me chegou informação da entrevista do presidente Cláudio Costa, dizendo que quer investir bastante em informática, que é uma das prioridades, é investir em informática. Então é importante dizer que pra investir em informática, você tem que pensar que pressupõe uma qualificação maior do servidor, um servidor mais capacitado e portando um servidor mais valorizado. Então investir em informática também, você tem que pensar em investir em gente, tem que pensar em investir em pessoas que vão operar essas máquinas. E daí que o tribunal não pode depender apenas de uma pessoa. Tem que depender de projetos, tem que depender de prioridades, pra gente não ficar apenas dependendo da boa vontade de alguém. Nós queremos, não é favor, nós queremos os nossos direitos respeitados. O tribunal tem que saber aonde quer ir, pra onde quer ir e qual é a justiça que deve ser prestada para a sociedade. Se a evasão continuar, se a rotatividade continuar e os servidores continuarem saindo do tribunal, a justiça está ameaçada, a população está ameaçada. E a população de Belo Horizonte tem procurado a justiça, mas infelizmente a última pesquisa deu conta de que a população de Belo Horizonte não confia na justiça. E a gente quer trabalhar num local em que as pessoas possam confiar na gente, possam confiar na justiça. E que nós possamos confiar nos gestores do tribunal. E que nós possamos confiar que esse planejamento, que essa gestão de valorização vai ser seguida, independente de quem esteja no poder. é esse couro engrosse e que a gente esteja na assembleia, no governador, onde for necessário, onde for preciso, pra fazer valer a nossa valorização. Parabéns a todos. Como se não bastasse tudo que o tribunal tem feito contra a gente até aqui, eu vou contar pra vocês mais um ato de autoritarismo por parte do tribunal ocorrido na segunda-feira passada. Estávamos reunidos em vigília, eu, os companheiros do Senjus, MIG do Senjus, lá no 14º andar do tribunal, onde lá acontecia a reunião do comitê estratégico que iria definir sobre o pagamento ou não do nosso reajuste. Terminada a reunião, fomos convocados para participar, junto com o presidente Sérgio Rezende e os demais diretores de área. Falaram pra gente que estava definido o reajuste de 10,14 para pagamento somente a partir de janeiro do ano que vem e ainda sem o retroativo. Dito isso, o próprio presidente Sérgio Rezende disse, bem, já que aprovamos o que vocês queriam, eu pediria a vocês que não fizessem a manifestação de hoje. Então, o que eles querem é imperar o autoritarismo contra a gente, a gente não pode aceitar, porque até aqui o tribunal só fez promessas, nós não ganhamos nada ainda. Está tudo na promessa, tudo projetado para o ano que vem. Então, nós temos que dar um basta a essa política ditatorial que o Tribunal de Justiça implementou contra nossos servidores. Eu tenho certeza, tenho certeza, se aumentarmos a nossa resistência, se fortalecermos a nossa resistência, juntos, nós conseguiremos resgatar a nossa dignidade e os nossos direitos. Muito obrigado pela presença e até a próxima. A última sessão lá do presidente, divulgada pela Ascol, informou que a prioridade do presidente, e ele merecia os parabéns por causa disso, porque ele investiu muito lá na primeira instância, lá no interior. Agora, o Robert traz essa notícia de que o novo presidente vai investir em informática. A pergunta que eu faço é, as comarcas, os prédios e as máquinas, elas operam sozinhas? Ou seja, no discurso de desembargador, o servidor, o material humano, esse que atua no dia a dia, para dignificar essa justiça, ela nunca é lembrada. É por isso que nós temos que estar aqui, daqui por diante, em vigília e atento, para fazer no que definitivamente o servidor esteja como primeira prioridade. É com ele que o tribunal funciona. É com ele que sem ele não há justiça nesse tribunal. Então, eu acho, outra coisa que me chamou a atenção, a gente tem informação de que esse presidente, agora, no último ato de posse dele, ele está aposentado. Mas a minha desconfiança é que ele vai continuar, mas vai mudar de atividade. Ele vai virar sócio da Ricardo Eletro, para fazer promoção 48 vezes do nosso pagamento, nosso plano de carreira. Assim, a concorrência está doente, não é, gente? Então, nós temos que estar mostrando aqui que 48 meses, nem no começo, alguém aqui que pagou a sua pós-graduação teve 48 meses para poder pagar? Então, gente, está na hora, a todo momento, que está prestigiando, parabenizar aqui a iniciativa dos três sindicatos, que ouviram o clamor dessa categoria, que sempre reivindicou, sempre ficou se indagando por que não havia movimento conjunto com os três sindicatos. Está aqui a resposta, e que bom que ela continua. Parabéns a todos, todos nós aqui de Belo Horizonte, e principalmente aqueles que vieram do interior, gritar sua voz aqui para essa pós do presidente. Valeu, gente. Obrigado, Nilson. Valeu, gente. Obrigado, Nilson. Com licença, O intenso raio vívido De amor e de esperança Terra desce Seu teu famoso céu Visão e límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante Pela própria natureza Resvelo Esporte e pago Que o teu futuro espera Essa grandeza Terra adorada Entre o desafio Respecite Com a pátria amada Os filhos destes Só nos morrem Gentil Para a terra Prazer Servidor indignado Servidor indignado Servidor indignado Tchau Obrigado.